Se você quer a cabecinha, então eu vou pra verdade Não quero ouvir a mentira, sem sua sinceridade Se você pedir um, então toma, moleque, toma, moleque Não quero ouvir a mentira, sem sua sinceridade Se você quer a cabecinha, então eu vou pra verdade Não quero ouvir a mentira, sem sua sinceridade Se você pedir um, então toma, moleque, toma, moleque Não quero ouvir a mentira, sem sua sinceridade 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 Se você pedir um, então toma, moleque, toma, moleque É isso aí. Pente rala, pente rala, pente rala, pente rala Aqui é só um, 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 só um Mas eu te falei que eu vim se apaixonar Você não deu conféria, não quis acreditar Para te dizer que está apaixonada O problema aqui é esse Pente rala, pente rala, pente rala, pente rala, pente rala, pente rala Pente rala, pente rala, pente rala, pente rala, pente rala, pente rala Pente rala, 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 pente rala Pente rala, 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 pente rala Tente jogar de fidex, verde, atente, arruma um cartão, porque é romance e composível, só volta a morar com seus pais, mulher. Essa, 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 essa pedaça de ônibus, essa que você não gosta de ver as pessoas de outros, essa pedaça de ônibus, essa pedaça de ônibus, essa pedaça de ônibus, essa pedaça de ônibus. Um dia me jersey, sou pitada S Londra Um dia em um rosto Um dia em um lugar Oh my gosh Foró O que você está aqui? O que você está aqui?